Galera, no vídeo de hoje, mano, que desafio muito insano pra fazer com vocês, mano A cada minuto do Minecraft, eu vou ficar ainda maior, mano Eu vou crescendo, a cada minuto eu vou crescendo, crescendo, crescendo Até ficar, sei lá, mano, maior do que o Ender Dragon, imagina isso, cara Então, mano, antes de começar essa aventura, eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho pra você não perder nenhum vídeo, beleza? E também deixa bastante like que a gente faz mais vídeos estilo desse jeito aqui Beleza? Hoje eu estou com o Pixelzinho, e aí, Pixel, tudo bem? Olha o tamanho da gente, cara Olha o tamanho da gente Caraca, olha isso Mano, a gente não consegue pular aqui, cara Não consegue, mano Eu vou tentar pegar aquela madeirinha ali embaixo, mano, ó Vem cá Vem cá, vem pequenininho, mano Vai, 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 Pixel Ah, não consegui te bater Eu vou tentar pegar aquela madeirinha ali, cara Pensa, você vai ver o tempo que a gente vai levar pra pegar essa madeira, mano É tipo pegar obsidian, cara É muito demorado Olha isso Cadê você? Tô aqui do seu lado Ah, não! Não passa Não passa na minha frente Bebi, pega essa árvore aqui, ó Essa árvore aqui, ó Qual, 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 qual? Essa aqui, ó Olha pra cá Calma que eu tô bastante ocupado aqui tentando pegar essa madeira, cara Eu vou tentar pegar essa madeira mesmo Dez horas aqui, ó Mas tá quase Calma, eu não parei de pegar, não, né? Eu acho que não Tá tranquilo? Peguei! Aí, olha o tamanzinho dela Levi, olha aqui É melhor pegar essa árvore aqui, ó Meu Deus do céu Olha o tamanho de... É uma árvore aqui Levi? Você não vai lá, não é árvore, não Essa aqui é uma florzinha É uma florzinha Ah, tá Pô, a gente tá bem pequenininho Muito pequenininho, cara Mas, ó A cada um minuto, então A gente já tá quase percebendo aqui Tá, tá quase Tá quase crescendo Pixel, calma, calma, calma Ai, meu Deus! Uou! Caraca, crescemos Crescemos Tão malzinho Caramba, muito grande Não, é... Tipo assim, tá no tamanho da folha aqui, eu acho Ou... Não, ainda tão menor Não dá pra subir a escada, cara Vai, vai, vai Empurra, empurra, empurra Vai, vai, vai Vai, 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 Pixel Vai, Pixel Vai Não, 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 chega, chega Não dá Não dá pra abrir a porta Não, não dá, não dá Não dá pra abrir a porta? Acho que dá, mano Aqui, ó Não, não dá, não Não dá, não Consegui Conseguiu? Boa, mas não dá pra entrar agora, mano Cadê aquele bloco de madeira? Tá aqui, ó Eu já coisei ela aqui, ó Vou fazer uma crafting table, tá? Ai Pou! Vai me esmagar aqui, cara Cara, o negócio é que a gente podia usar, sabe o que, cara? Escada Sabe a escadazona mesmo? É verdade Você tem uma escadazona aí, ô Pixelzão? Ah, claro que eu não... Claro que não tem Cara, já tem escada Peraí, deixa eu ver aqui Que difícil Não dá, não dá pra pegar nada, mano Demora muito E olha o tamanzão Que eu tô grandão já, mano Grandão não Eu tô pequenininho ainda Mas já tô Eu tô até com medo de cair aqui Senão não dá certo Cadê você, Pixel? Ó aqui, Pixelzinho aqui, ó Oi Olha que um village me deu Aí Um village me deu Caraca A gente deu quantas? Ele trocou Ele trocou um pãozinho por essas escadas Ah Vamos subir aqui, ó Bão de cabrão aqui, ó Aqui, ó Aqui a gente já pode subir aqui, ó Lindo de bonito, cara Aqui, ó A gente vira tipo um espião aqui, ó Pão, 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 pão Aqui, ó Sabe a música que são vários pães Dois pirulitos e uma bala? Não É, a missão é impossível, ó Pão, 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 pão A música que escada Pão, 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 pão Você nunca tinha ouvido essa, Pixel? Essa eu tinha ouvido Pirulitos Exatamente Mas, Pixel Você tá sentindo de novo, Pixel? Tá indo, cara Tá indo, Pixel Já vai, Pixel Ai, meu Deus Ai, meu Deus, mano Uou Calma, calma Aí Funcionou Deu certo Eu acho que o tempo tá dando bem certinho Mano A gente já tá conseguindo crescer de boa Ó, pera aí, ó A gente não consegue pular Mas eu acho, Pixel Calma aí, ó Vamos descer ali, ó Vamos descer ali embaixo É óbvio Olha essa escada bugada Desci lá em cima Olha aqui, ó A gente consegue subir a escadinha aqui agora, cara Agora a gente consegue subir a escada Caraca, mas a gente tá muito pequeno A gente tá parecendo um aldeão Nossa, é verdade A gente tá no tamanzinho de um filhote Filhote de aldeão De um aldeão, cara Eu acho que nessa vila aqui não tem mais nada, mano Não tem nenhum baú Não tem mais nada Essa vila aqui tá bem feia, cara Não gostei não Eu não tô me sentindo bem Já tá de novo, cara? Ai, meu Deus, cara Tá indo A transformação, gente Uou Uou Caraca Olha o nosso tamanho, Pixel Agora a gente cresceu até demais, Levi Caraca Eu acho que já tinha passado, sei lá, mais de um minuto Não sei, mano A gente não ficou normal A gente já cresceu já diretão, cara Que doideira, mano Caraca Olha isso Os blocos agora parecem escadas A gente passa aqui, ó Não precisa pular pra subir É verdade Parece como se fosse slab Olha isso É, cara Que doido, cara A gente subindo aqui Eu sou o bote Mas vai, vai Pô, até quando a gente joga o item Ele fica gigante Olha isso Caraca Ó, o village agora tá bem pequenininho Tem que olhar todo tempo pra cima agora E aí, village Agora você é o village bebê Caraca Na primeira pessoa fica muito horrível de ver, cara Você não vê seu tamanho direitinho Eu acho que nem dá pra entrar na casa, cara Não, eu vou conseguir, vou conseguir Fica vendo, ó Aí dá Agora dá Caraca Tenta que quebrar Deixa eu ver Calma, deixa eu olhar aqui Olha, é mais rápido Ah, sim Porque a gente tá mais forte, cara Cara, eu quero saber Quando a gente ficar ainda mais Ainda mais maior, mano Ainda mais maior Cara, como deve ser, velho Deve ser muito legal A gente deve destruir qualquer coisa Apenas com a mão, mano É porque Além da gente ser grande A gente é meio gordinho, mano Cadê, cadê Calma, calma, calma É, o gordinho é você Olha isso Teve que abrir duas Olha aqui, ó Opa, beleza Tranquilo Mano, a casa é mó pequenininha, mano Eu dormi com isso Bora, V Ah, mas dá de dia, cara Acho que não dá pra ver direito agora Nossa, mano Mas a gente tá quase destruindo aqui Todo o planeta, mano Olha aqui Cachorrinho bem pequenininho, cara Agora sim Os animais também ficam pequenininhos, mano É mais engraçado Tipo, não pequenininho Mas a gente fica muito grande Cadê? Pulei da árvore em cima do seu celular Ah, sim Eu queria que funcionasse isso Tipo, a gente pulasse aqui, ó Pou E desse um dano, mano Mas só dá dano pra gente mesmo, mano Nossa Eu dou muito dano? Você jogou mão longe Ah, sim, sim Você aqui tinha dado muito dano, ó Ah, deixa eu ver se eu mato a vaquinha aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Meu Deus Sete, oito Meu Deus Caraca, mano Tô muito fraquinho, cara Tem que fazer mais malhação Tem que... Ai, ai Mas o Levi, você não tá sentindo nada diferente, não? Mano Eu acho que sim Eu acho que agora sim, mano Calma, tá indo, tá indo, tá indo Vamos aumentar, PIXO Vamos aumentar, mano Meu Deus PIXO Olha isso, cara Mano A gente tá gigante Olha isso, cara Cara, não, não Isso daqui é o máximo, né? Não, sério Tem mais ainda? Mano Ainda tá rolando tempo, cara Então acho que deve ter mais Meu Deus Nossa, olha isso Agora é muito mais fácil Nossa, olha que doido Não, não Calma, calma Vai pra lá Vai pra longe Vai pra longe Vai bem pra longe Nossa, nem parece que eu tô... Calma, calma, calma Eu vou pra longe também Eu vou subir nas árvores bem fácil, cara Olha isso A gente consegue se ver lá de longe Olha isso Olha isso No tum, tum, tum E aí, PIXO Caraca, mano Que da hora, cara Deixa eu ver Vou dropar essa cenourinha aqui, ó Nossa, cara Fica do tamanho do village Olha isso O tamanho do village E ele pegou Sai, sai Sai Caraca Cara, imagina uma guerra aqui Gigante, cara Ia ser muito doido Mano Quando a gente ficar no último Caramba Eu acho que eu te dou Knockback, cara Tipo, um knockbackzão Ah, não É por causa que a gente tá gigante Então, o normal nosso É muito longe Tipo, o que a gente vai ter no último Ah, verdade Verdade, mano Nossa, seria muito legal Se esse efeito também Funcionasse nos animais Imagina uma vaca gigante Um porquinho gigante, mano Caraca Uma galinha gigante Uma galinha gigante também, cara Cada pisada dela Ela matava vários O porquinho gigante tá aqui O porquinho gigante tá aqui Cadê? Ah, é você? Ah, beleza Tem gente um fedor aqui, Pixel Eu acho que era você mesmo, mano Mas Pixel Tá na hora, mano Tá na hora da última transformação, cara É agora É agora, mano Meu Deus do céu, Pixel Olha o nosso tamanho, cara A gente tá do tamanho da vila, cara Tipo, o nosso pé tá do tamanho da vila Cara, olha isso Olha isso Olha isso Ah, tá correndo Mano, que doideira Cara, dá pra chegar até o fim do mapa aqui Rapidinho só E assim, ó Olha isso Olha isso Tá bem alto isso aqui, mano Mas, cara, olha A gente consegue escalar as montanhas, ó É, rapidão, cara Aqui, ó Bem facinho É, parece uma escada Mano, mas calma, calma Eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar ficar na primeira visão aqui E vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar pegar uma madeira, cara Olha isso Impossível, não tem como Eu consegui, mas, mano Calma, deixa eu ver se eu consigo pegar Porque eu acabei quebrando aqui Mas eu não consigo Tenta quebrar um bloco da montanha Pra você ver a velocidade Peguei Peguei, 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 peguei Agora vamos ver um bloco do tamanho da gente, cara Ah, não fica Ah, ele fica pequenininho Calma, 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 calma Eu acho Não consigo Eu não consegui dropar Como assim? Mas, mano, eu acho que não dá pra colocar o item, cara Dá pra dropar o item aqui, ó Fica do tamanho aqui da vaca O tamanho é maior do que a vaca Mas colocar o item, ó Ah, tá Não dá Tá vendo aquela vaquinha ali? Ah Ô, gente Eu consigo quebrar um bloco Mas não consigo bater nela Já sei, Pixel Pega Mano Bora fazer o seguinte, ó Eu vou tentar fazer, Pixel Uma crafting table Certo E vou tentar Eu acho que aqui dentro da vila Tem uma crafting table, cara Mas eu não sei Em qual casa que é, velho Nossa, e agora? A gente vai ter que ir Ver cada uma dessa Olha, a pedra Eu também pego muito rápido Levi, eu não tô me sentindo bem Não? Ai, 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 ai Que isso? Você conseguiu voltar ao normal? Eu voltei ao normal Não sei como Mano Calma, olha assim, ó Pega aqui, ó Ah, eu vi a crafting table aqui, ó Ah, não consigo usar Mas, ó Pera, me pegar Nossa Faz uma, faz uma espada Faz uma espada, ó Calma, eu tenho um bloco aqui, ó Não É um bloco Como que pega? Eu não consigo pegar Você não pegou, não? Eu acho que eu peguei Pera, eu vou fazer a espada Toma a espada Calma, deixa eu Peguei Olha o tamanho Tum-tum Oi, PIXEL PIXEL Eu não consigo Eu não consigo te bater, cara Ah, eu também não E eu gasto mais rápido a espada Gasta mais rápido? Pum, 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 pum Não, não vai embora, não Pum, pum Eu corro muito rápido Voltei Pum, 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 pum Não Nossa, esse laguinho aqui é mó fundo pra mim Pra você, deve ser É nada É piscininha, cara É uma poça de lama Isso aqui, cara Que doideira, galera Mas, mano O vídeo já é de quando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu gostei demais desse modo de jogo Onde a gente fica Super, hiper, mega, power Ultra, gigante, mano Se você gostou, deixa o like Se você gostou mais ainda Se inscreve e ativa o sininho, beleza? Vamos ficando por aqui, galera Eu, gigante E se despedimos Um beijo e cheiro Fica com Deus E até a próxima, galera Fui! Fui!